Oi, gente! O nosso passo a passo de hoje é um kit muito fofo que eu fiz exatamente agora pra essa época de fim de ano, que começa aí dia dos professores e a gente quer dar uma lembrancinha de Natal também. Então, eu quero trazer aqui pro canal uma série de presentinhos fáceis de fazer pra gente poder presentear nas festas de fim de ano. E o de hoje vai ser esse kitzinho muito lindo aqui, ó, que é composto por uma toalhinha com esse barrado aqui e um porta-alicate. São peças muito fáceis de fazer e que gastam um pouco o material e que, com certeza, a pessoa que ganhar esse presente vai amar. E eu espero que seja um sucesso de vendas aí no seu ateliê. Vamos ao passo a passo? Eu vou começar aqui o nosso passo a passo fazendo o barrado da nossa toalhinha. Aqui eu tô usando uma toalhinha que já tá pronta, ela mede 30 por 50. Essa informação geralmente tem nas etiquetinhas da toalha, mas se você quiser pode usar um pedaço de atualhado e fazer o barrado da maneira que você preferir. Aqui eu decidi que eu quero cobrir toda essa parte aqui. Ela tem um decoradinho aqui, mas eu vou querer cobrir tudo com tecido. Então, você precisa levar em consideração a largura aqui da sua toalha. Como eu falei, a minha tem 30 cm, então eu vou cortar a minha tira com 33, porque eu gosto de sobrar 1,5 cm aqui pra cada lado, pra gente poder dobrar, pra fazer o acabamento. E de tamanho dela aqui, eu quero que fique com 11 cm, porque ela vai sobrepor um pouquinho essa linha decorativa aqui da toalha. Então, foi assim que eu cortei o meu tecido. Aqui, ó, cortei ele com 11 por 33. E aqui, numa das barrinhas, eu já fui no ferro e passei ele vincadinho assim, ó, pra ficar com essa dobra. Porque essa parte aqui vai ser a base aqui da minha toalha. Já aqui na parte de cima, eu vou usar um viés. E eu tô usando aqui o viés mais fininho. Mas se você quiser, pode usar o viés do largo também. E pra fazer um detalhezinho aqui na minha... no meu barradinho, eu vou usar uma renda. Mas aqui, podia ser qualquer aviamento que você quiser. Pode ser uma cianinha, uma passamanaria, o que você preferir. Aqui, como o meu tecido é delicadinho, eu quis colocar uma rendinha. Agora, aqui no meu barradinho, na parte de cima, que tá sem aquela dobra, eu vou costurar a minha renda e vou costurar o viés. Eu vou colocar a primeira rendinha aqui, ó, bem coladinha lá no topo. Pode passar uma costurinha de segurança aqui antes de costurar o viés. E daí, eu vou abrir o meu viés aqui, ó, abro essa abinha dele e vou encostar aqui no topo também. E aí, vou costurar ele bem nessa dobrinha, bem em cima do vinco aqui do viés. Até o final aqui da minha peça. Aqui, então, prendi com a costura. Então, agora, eu tenho o viés aqui e a minha rendinha aqui na parte de baixo. E a gente vai dobrar de novo o viés aqui pra cima e ele vai ficar dessa forma. É só ir passando com o dedo que o tecido já vai se colocando no lugar ali, dobradinho com o viés. Ó, na parte de trás, ele vai ficar assim, ó. O excesso do tecido fica pra cima. Aí, agora, eu vou posicionar aqui o barrado na toalhinha. Eu vou encostar essa parte que tá dobradinha lá embaixo. Deixo sobrando aqui dos lados, aquele 1,5 cm. Se quiser dobrar as laterais já nesse momento, pode também. Só que eu acho que não precisa, porque na máquina a gente consegue dobrar ali, que é bem fácil de dobrar essa parte. Então, não tem necessidade de ir pro ferro nem nada nesse momento. Aí, aqui, o viés também, ó. Deixa ele bem esticadinho e prendo com o alfinetinho aqui em cima. Aqui, se você quiser, também pode colocar um bordado inglês aqui embaixo, ou qualquer outra rendinha que você preferir, que também fica bem legal. Agora, eu vou pra máquina e vou começar a costura aqui embaixo, um pouquinho depois da borda. Vou passando toda a volta. Assim que eu chegar aqui no cantinho, eu dobro esse pedacinho e vou seguindo a costura aqui a toda a volta, até chegar no ponto onde eu comecei de novo. E lembra de dar um retrocesso no início e no final da costura. Aqui, então, tá pronto o nosso barradinho. Se você quiser incrementar, dá pra usar os pontinhos decorativos da máquina de costura também, aqui nessa parte onde tem o viés, ou usar toda a volta. Fica bem legal. E aqui, eu trouxe outra opção também, que é fazer a toalhinha assim, ó. Ela bordadinha só, e aqui embaixo eu fiz o mesmo esqueminha com o viés, só que eu só usei um bordadinho inglês preso nele, ó. Daí, fica dessa forma. Então, é uma maneira bem fácil de decorar a toalhinha e você pode fazer ela de qualquer tamanho. Agora, com a toalha já pronta, a gente vai fazer o porta-alicate aqui. Então, o moldezinho tá aqui na descrição do vídeo, já tá tudo certo. Eu vou deixar as medidas também, se você precisar montar o seu molde em casa. E a gente vai cortar duas vezes no tecido exterior e na manta. Tô usando a R1, mas se quiser, dá pra usar acoplado também, porque é uma peça bem pequenininha, então ela não precisa de muita estruturação. Duas vezes pro forro, e aqui a minha abinha, eu risquei ela no tecido e coloquei, ó, tecido direito com direito sobre uma manta também. Eu vou começar minha peça fazendo a aba. Eu vou passar a costura exatamente em cima aqui do meu risco. Como essa peça é pequena, a dica que eu dou é que você diminua o ponto da sua máquina. Porque aí, na hora de passar aqui nessa curva, vai ficar mais fácil. Aqui, então, passei a costura. E esse jeito de riscar a aba antes e a gente costurar bem em cima, é melhor, porque a curva aqui vai ficar bem certinho na hora de desvirar. E aqui, eu também cortei todo o excesso de manta que tinha pra fora da minha costura, e em seguida usei uma tesoura de picotar. Se você não tiver essa tesoura, pode só dar uns piquezinhos aqui, aonde é a parte da curva da peça. Agora, eu vou desvirar ela. Aqui, então, tô com a minha abinha já pronta. Ela fica meio amassadinha, mas quando a peça estiver finalizada, a gente passa ela no ferro e daí fica tudo certo. Aqui, eu aproveitei e fiz uma marcação bem no meio aqui da minha aba. E também, peguei uma das partes do porta-alicate e também fiz um pique aqui em cima. Agora, eu vou posicionar aqui a minha aba alinhada com o pique da peça aqui embaixo. E aqui seria o direito da aba. Eu gosto de considerar o direito, quando eu faço a peça assim, dessa forma, com a mesma estampa, o lado onde a manta tá colada. Que daí, ele fica mais retinho depois, quando a gente passa. Então, aqui eu vou segurar e vou passar uma costura bem na beiradinha, só pra prender essas duas partes juntas. Agora, então, eu tenho aqui uma parte com a aba e a outra sem, e eu vou sobrepor o forro nessas duas partes. Ó, vou colocar o direito do meu forro sobre o direito do exterior. E aí, agora, a gente vai passar uma costura aqui no topo pra unir o forro com o tecido exterior. O importante é que essa costura seja exatamente da mesma margem, nos dois lados, pra que na hora que a gente for fechar a peça toda aqui, as costuras se encontrem. Então, aqui, eu uso a margem da minha máquina, que é de meio centímetro. Seja lá qual for a margem que você for usar na sua, você usa a mesma nas duas partes. Mesmo aqui tendo a aba. Às vezes, ele dá uma escorregadinha, mas tenta dar uma segurada pra passar na máquina com a mesma margem. Agora, com o forro costurado, a gente vai unir essas duas partes. E é só sobrepor uma aqui, ó. Direito com direito, forro com forro. Alinha bem essas partes que são retas aqui, pra que na hora que a gente costure, se mantenha o formato aqui da nossa peça. E agora, a gente vai passar uma costura toda a volta aqui, e eu vou deixar essa parte reta aqui, ó, do forro aberta. Porque daí, fica uma aberturinha boa pra gente conseguir desvirar a nossa peça. Aqui, costurei a toda a volta e fiz um corte aqui nas pontas da minha peça. Essa parte aqui da lateral, eu também fiz um corte, só pra ficar mais fácil na hora que a gente desvirar. E lembrando que a minha margem de costura, ela é pequenininha. Eu uso pouca margem aqui. Então, se você costuma usar a margem da sua máquina doméstica, que é de 0,75, eu aconselho que você deixe uma margem de costura, quando for cortar a sua peça. Que, às vezes, a peça pode acabar ficando muito pequena. Aí, não é legal também. Então, só pra mostrar pra vocês aqui, como a minha margem é mais curta. Beleza? E daí, agora, eu vou desvirar aqui pelo buraquinho que eu deixei na base do meu forro. Aqui, eu desvirei a minha peça. E pra fechar o forro, é muito simples. É só dobrar um pouquinho ele pra dentro. Aqui, ó. Que ele já é retinho, então, é bem fácil. E daí, aqui, é só passar a costura pra fechar. Essa parte aqui de cima, eu não costumo rebater a costura, porque ele é muito pequeno. Mas, se você quiser tentar, pode ficar à vontade também. Depois de finalizada, a nossa peça vai ficar dessa forma. E aqui, tem mais uma diquinha pra vocês. Quando eu vou entregar essa peça pro cliente, eu gosto de fazer dessa forma, ó. Eu amarro o porta-alicate com a toalhinha dobrada com uma fitinha de cetim. Aí, eu costumo colocar uma tagzinha aqui do meu ateliê. Ou feita com carimbo, ou feita impressa mesmo, que fica muito fofo. Depois, eu coloco num saquinho transparente pra toalhinha ficar protegida. E lembrando que aqui, ó, o porta-alicate que eu fiz, ele fica com parte do alicate pra fora. Ele fica com as duas perninhas do alicate aqui pra fora. Se você quiser que isso não aconteça, você pode acrescentar aqui, ó, no topo da peça, uns 3 cm, que aí, ele já vai ficar todo guardadinho pra dentro da peça. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo, de lembrancinha, por favor, conta aqui nos comentários que tipo de peça vocês gostariam de ver aqui no canal, que eu trago um passo a passo pra vocês. Tchau e até a próxima!